O que é que eu estou a fazer agora é contar notas O que é que eu estou a fazer agora é contar notas O que é que eu estou a fazer agora é contar notas O que é que eu estou a fazer agora é contar notas O que é que eu estou a fazer agora é contar notas O que é que eu estou a fazer agora é contar notas